Demorei, sim. Mais de um ano? Também. Mas, o importante é que finalmente saiu. O Jota Responde do ano passado que... Eu não vou nem enrolar se não é capaz de eu desistir de gravar, beleza? Então só bora. Douglas, pergunta boba, mas de coração. Qual a tua idade? Véi, já passei dos 25, tá? Ficando osso já, tá? Tá uma merda. Nome4851, cê já almoçou assistindo seus vídeos? Se pá que a pergunta foi meio troll, mas é interessante porque eu nunca, jamais assisto um vídeo meu depois de lançado. Não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre posto meu vídeo em horário quebrado, tipo 8h05, 8h06, 7h04, 7h03 e por aí vai. Eu nunca falei sobre isso, mas eu tenho tanta dificuldade em gostar de um vídeo meu que eu pego esses minutinhos depois do horário inteiro pra pensar se vale a pena postar, se ficou bom e... pô, é basicamente isso. É uma insegurança de merda, mas eu já acostumei, então eu sempre pego esses minutinhos pra analisar melhor, sabe? É um costume meu, vai fazer o quê? Magrins, jogo indie favorito. Aí é uma pica responder um só, né? Mas acho que pela trama, pelo desenrolar, pela gameplay, pelo que aí aborda em si, Celeste é o nome da fera, né? Inclusive, recomendo fortemente pra quem nunca jogou. Não sei o que escrevo fim de semana, prefere jogos antes ou depois de 2005. Eu vou responder essa, mas sem a evolução tecnológica, a parte técnica e essas coisas, beleza? Sendo assim, é impossível comparar a sensação de jogar qualquer merda na infância e adolescência de quando você já é um adulto fudido da cabeça já, né? No meu caso, por exemplo, foram os melhores anos da minha vida. Então, assim, quando eu pego um Final Fantasy VIII pra analisar, eu lembro do clima que fazia em certas ocasiões do jogo, quem eu gostava na época, o que tocava na rádio. Pô, eu lembro das amizades antigas, do... Pô, de tudo, tá ligado? E, cara, é curioso porque minha memória é uma merda, né? É conhecidamente uma merda já. Mas a associação que a mente faz com essas coisas da infância é doideira demais, pô, é fantástico. Agora, se for falar da parte técnica, tecnológica, pô, não tem nem discussão, né? Isso aí é loucura. George Prado, qual sua idade? Casado? Tem filhos? Véi, não tem muito tempo que eu fiz meus 30 já. Sou casado e tenho uma filha que tá quase velha também. Gui Cristiane 2006, por acaso você foi otaku desde criança? Então, assim como 90% dos velhos que assistem animes hoje, eu também comecei com Cavaleiros na Manchete, né? Mas, pô, eu só fui me considerar um otaku mesmo quando um amigo de infância me apresentou um arsenal de animes diferentes. Isso em 98, 99 mais ou menos. E assim, durou bastante até, mas, véi, ideologicamente a comunidade otaku foi se afastando muito das minhas questões, sabe? Então eu meio que larguei a comunidade em si, mas, pô, eu amo animes, assisto até hoje, quase todo dia inclusive, mas otaku, não. E Kib89, Giromba, por que você saiu do Twitter? Se você levar em conta que esse comentário é de um ano atrás, faz um tempinho já, né? Mas assim, pra explicar melhor, exercício de imaginação. Imagina um ambiente foda, com pessoas maneiras, vibe divertida e, pô, tudo muito bem. Aí, com o passar do tempo, aquele ambiente bom vai começando a ficar meio ruim. As pessoas que eram maneiras começam a se comportar como idiotas, te xingam por qualquer coisa e sempre usando o nome fake com foto do Kira de Death Note. Você até continua ali por hábito, pelos bons momentos, mas, pô, sabe que lá no fundo não te faz mais bem, tá ligado? E foi exatamente isso. Depois que o Napple Baby comprou o Twitter, aí foi pro caralho mesmo, né? Então, eu excluí a conta em novembro do ano passado e tô vivo, mano. Tô bem sem ele. Derek Fortes, qual o grande problema que os jogos mobiles têm? Bom, eles têm o mesmíssimo problema de jogos de PC. Depois entra no IGG só pra entender o que eu quero dizer, beleza? Não baixa nada lá não, hein, mano? É proibido. E olha a quantidade de jogos que saem todos os dias. E nessa eu falo sem certeza nenhuma que 99,8% de tudo que sai ali, mais ou menos, vai, mais ou menos, não presta, velho. É de medíocre pra baixo, tá ligado? E o mesmo acontece com os mobiles. Ou seja, depende do recorte que você faz. Pega os jogos mais pica de mobile e compara com esses 99,8%. Mano, é surra de pau mole, pô. Não tem condição. Só pra resumir, jogo ruim é sempre maioria, tanto na Steam quanto na App Store. Teve até um achocolatado aí recentemente dando curso sobre como fazer jogo ruim pra lucrar, né? Então assim, você vê que a mentalidade é sempre lucro e quantidade, mas qualidade... Aí não, aí não existe. Domínio da tecnologia. Tem jogado o que ultimamente? E a gente sete zoeiro. Joga algum gacha ou já jogou? Diariamente eu jogo meu Genshas, né? O jogo te obriga a isso praticamente. Ainda mais sendo free to play, então não tem nem o que fazer. Que inclusive nem fui chamado pra fazer a ad de Nathalem, então eu posso falar. Pior nação do jogo, filho. Nossa senhora, mano. Nação da guerra ser desse jeito? Pô, tava esperando muito mais, viu? Mas muito mais. Reclamo. Sim, mas continuo jogando. Tô jogando Winning Eleven 2002 pra PS1, que é um clássico absurdo, né? Não tem como. E Elefoot 98. Da época mesmo, originalzinho. Bom demais. Sabe qual a merda de fazer vídeo de jogo? É que você associa aquele jogo a trabalho, tá ligado? Então assim, quando eu abro um pokémonzinho, eu já penso. O que que eu tenho que gravar aqui mesmo? E aí estraga a experiência, né? Mas, ossos do ofício. Chromos Master, se o diabo pune as pessoas más, isso não torna uma entidade boa? Então, a questão é mais filosófica. Porque se você imaginar que Deus quem criou o diabo, ele tá só cumprindo a função, não? Alguém tem que assumir o papel de policial mal da relação, pô. Não tem como. Mas, pessoalmente, eu não acredito no diabo. Então, eu basicamente não ligo. Kevinho, Jiraya, você usa calcinha? Qual delas? Fio dental, caleção, tanga, clássica? Qual? Sem costura, com costura? Tem um monte, mano. Define aí, define aí. Gato Gamer, se fosse pra dizer qual o pior jogo você já jogou, qual game seria esse? Eu não consigo responder de forma objetiva, mas se eu puder adicionar a variável expectativa alta pra justificar a decepção, aí tem uma galera, mano. Mas vou citar só dois. Eu diria Final Fantasy X-2, e acho que nem tem o que explicar o porquê, né? Tá na cara. E Pokémon Scarlet e Violet. Mas aí foi mais inocência minha, porque tava na cara que seria medíocre. E não são os piores jogos, nem jogos ruins de fato, são só decepções. E no fim, eu acho que eu nem respondi sua pergunta de verdade, né? Mas... Ah, desculpa, vai. Foi isso, foi isso. E o UserGJ8V... Amigo, coloca um nick aí, por favor, né? Às vezes penso se os youtubers realmente usam ou jogam os itens que os patrocinam. Pô, Genshin, eu comecei porque patrocinaram um canal, aí eu acabei viciando e tô aí até hoje. O NordVPN eu uso, o Opera eu uso, o Filmora eu uso, mas só quando dão meses grátis. Não vou mentir também, né? Não vou mentir. O que eu acho engraçado é que o pessoal imagina que, assim, se eu fiz um ad, eu tenho que consumir o bagulho pelo resto da vida, saca? E não é bem assim que funciona, né? Exemplo, me chamaram pra fazer o ad de um jogo mobile, então eu vou lá e baixo, vejo informações sobre ele, assisto uns vídeos ou outro, gravo minha gameplay, jogo algumas horinhas, né, pra entender como funciona e explico no canal. Eu apresento pra vocês. Como eu disse, eu não sou o cara do mobile, mas 60% de quem me assiste é pelo celular, pelo smartphone. Então, você entende que tem um público ali? Por mais que eu não seja o consumidor final daquele produto, tem gente que vai consumir e vai gostar, pô. Então, não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, pergunta quantos jogos eu recusei, porque seria subestimar a inteligência de você aí que tá assistindo. Aí ninguém pergunta, né? Ninguém quer saber. Inclusive, tem a de hoje, beleza? Já ouviu falar de Mirai Bogô? Se tem uma coisa que faz total sentido, é jogar Mirai Bogô imediatamente. Até porque acabou de chegar pra ser a febre do momento, tá? Pode confiar. Imagina um mundo aberto que te permite explorar cada pedacinho do mapa possível usando montaria. Imaginou? Agora, nesse mundo, você vai encontrar mais de 100 monstrinhos diferentes, cada um com suas peculiaridades, poderes, elementos e design. Aí, irmão, cara a cara com bicho, a decisão é sua. Você pode simplesmente batalhar com essas feras poderosas ou pode enfraquecer o bicho pra depois capturá-los e aí sim, contar com a ajuda do seu mais novo parceiro. Percebe como esse mix é perfeito pra um jogo de sobrevivência? Além disso, tem o sistema de crafting que você vai ralar pra coletar diversos materiais, tem a base que você constrói com esses materiais e com a ajuda dos companheiros também. Enfim, é muita coisa pra fazer mesmo, tá? E o melhor de tudo é que você não vai jogar sozinho, mano. Não, não. Você pode convidar seus amigos pra se unir a essa nova aventura épica que você vai viver. Mas cuidado em quem você confia, porque ele pode te saquear e você acabar sem nada, tá? Lembre-se, é sobrevivência. Beleza, mas onde eu posso jogar, geranho? Tem um smartphone aí? Então fica tranquilo, porque ele roda tanto em Android quanto iOS, beleza? E pra você que tem PC, adivinha só, tem pra ti também, irmão. Mirai Bogô chegou pra revolucionar o gênero, ainda mais sendo gratuito, né? Ou seja, quer jogar? É só clicar no primeiro link da descrição, baixar e começar. O único segredo é descobrir esse mundo incrível de Mirai Bogô. Te vejo por lá. Patrick Costa, fala, geranha. Qual jogo te fez desistir de zerar, tanto por questão de dificuldade ou por ser entediante? Cara, eu inventei de jogar Sekiro num período que eu tinha 20, 30 minutos por dia pra jogar. Às vezes a cada dois dias, então... Não deu pra zerar. Ainda mais Sekiro, que é baseado em mecânicas e padrões de chefes, né? Então, assim, quando eu tava aquecendo, eu já tinha que parar. E, pô, é... um dia ou zero, beleza? Um dia ou zero. Agora, por ser entediante... Tá com o tempo sobrando aí? Abraoji. Já que você gosta de Yu Yu, curte outras obras do Togashi, tipo Hunter x Hunter? Cara, Hunter x Hunter é só uma das melhores obras que eu já vi na minha vida. Então, pô, pra quem não assistiu, recomendo fortemente. Yu Yu também, tá? Reassisti mês passado e, pô, envelheceu muito bem. A percepção continua excelente. Capivara 3000. Quantas vezes tu morreu em Dark Souls? Sim. Kira Minard, você realmente acha que os jogos atualmente perderam a essência? Se comparados ao sentimento que os jogos antigos conseguiam transmitir? Prepara o xingo nos comentários aí. Mas, pô, é papo de velhar com isso. A gurizada hoje vai ter a mesma percepção daqui a 20 anos. E é normal, mano. Não tem relação com essência, mas sim com o momento. Eu só posso falar da minha vida porque foi a única que eu vivi de fato, né? Mas assim, os melhores anos da minha vida foi até a adolescência porque eu existia pra ser feliz. Hoje eu existo pra trabalhar. Então, tem uma diferença um tanto grandinha aí, né? Justamente por isso, é impossível que um jogo hoje em dia, por melhor que ele seja, me marque tanto quanto um jogo merda dos anos 90 a 2000. É momento, mano. Não tem o que fazer. E agora que eu já passei dos 18, é só saudade mesmo, né? É por isso que eu falo pra minha filha. Vive a porra da adolescência. Porque essa fase não volta mais. Fica de conselho pra você que é jovem aí também. Agnaldo Gonçalves. Giromba, além de youtuber, você teria outra profissão? Mano, qualquer profissão. Só não vendo nude por falta de material... Humano, né? Mas enfim. De resto, a gente aprende, beleza? Agora, se a pergunta envolve gosto pessoal, eu seria escritor. Kelvin, quanto tempo está no YouTube? E o que aprendeu com todo esse tempo? Já são 10 anos, mano. E quanto a aprender? Bom, eu vi que mesmo dedicando 10 anos aqui, o robô deles pode simplesmente desmonetizar seu canal porque sim. E quando você prova que eles estão errados, eles dizem. Ih, foi mal, mano. Tava doidão. Mas assim, te vira pra recuperar o canal porque ele foi pro limbo, tá? É, boa sorte. Eu aprendi mais, só que essa marcou bastante, viu? Marcou bastante. Henrique Kaiser, qual franquia de jogos você acha superestimada? Pokémon é evidente, né? Guilherme MGG, já cogitou mudar o conteúdo do canal? Seja por burnout, bloqueio criativo ou outro motivo? É, eu tô passando por isso nesse exato momento, inclusive. Eu não consigo mais extrair conteúdo dos temas que eu já acostumei fazer. E por isso a intenção é mudar, é diversificar, sabe? Mas assim, é pra frente, mais pra frente. Pedreirinho Online, vi no seu cenário coisas relacionadas a animes. Manda seu top 5 aí. Eu já respondi essa, mas mudou. Nana, Hajime Noipo, Hunter x Hunter, One Piece e Yu Yu Hakusho. Bale aí o Keru. Giranha, você podia dar uma dica pra quem tá começando no YouTube? Eu não queria, mas eu tenho que meter o velho clichê do faça o que você gosta. Porque assim, se você for investir em um nicho que você não tem tanta intimidade assim, ou não gosta tanto, mas dá dinheiro, pô, a chance de você se frustrar é gigantesca. Agora, achou um nicho? Prefira vídeos de 15, 20 minutos pra cima, porque o algoritmo do YouTube tá preferindo assim. Eu, por exemplo, jamais investiria em playthrough ou lista, por exemplo, hoje em dia. Porque, pô, esse tipo de coisa de, ah, 20 jogos que eu gosto de muitão, bastante mesmo, juro por Deus. Isso daí, porra, hoje em dia não vai funcionar. E, véi, só reza pro algoritmo te achar e ir com a sua cara, porque não tem outro jeito. Heard Vig, Servig, que tipo de música você ouve? Geralmente, as que tem som. Piada merda, desculpa aí. Mas eu ouço um grunge, alt rock, bom, new metal também. É, rock nacional, rap nacional, mas só das antigas, um popzinho de vez em quando, quem sabe, né, vez ou outra. Um folkzinho e pode pegar variações disso aí que, pô, tamo bem. Derek Fortes, por que você deixou Conexão Giraia e quando pretende abrir um canal de tutoriais de LOL? Então, a Conexão volta com tudo agora e o motivo do por que eu parei antes, eu vou responder no próximo J Responde, porque tem a ver com o conteúdo dele, com a nova geração e, pô, eu vou explicar depois. E quanto a canal de tutorial de LOL, assim que eu terminar meu tutorial da conta que eu abri em 2018, eu posso pensar nisso, beleza? É, mas deixa pro futuro aí, né, quem sabe. Gabriel Andrade, joga LOL? Então, mano. Arcade of Games, qual o seu maior sonho no YouTube? Meu grande sonho é que eles me deixem trabalhar em paz, o que tá difícil ultimamente, viu, tá difícil. Tomo Jogos24, qual a sua opinião sobre o live action de One Piece? A minha opinião sobre isso é não ter opinião. Eu juro pra ti, eu não consegui assistir com medo de estragar alguma coisa aqui dentro, sabe? O antigo editor do canal, o Maicão, até me falou que era bom e tal, pediu pra eu assistir, que eu não ia me arrepender, mas... Mano, eu tenho trauma com live action de anime, então... Eu só deixei quieto, não vou assistir. Otoruja, quais são suas séries de Kamen Rider favoritas? Bom, se você levar em conta que tem umas 40, 50, 60 séries de Kamen Rider diferentes, eu diria Kamen Rider Black e Black RX por motivos simples. Foram as únicas que eu vi do começo ao fim a Vera mesmo, saca? Então, tem que ser elas. A real mesmo é que tudo que eu conheço de Super Sentai Tokusatsu veio desse meio dos anos 90 na manchete, né? E da locadora perto de casa, que tinha umas fitinhas muito boas, por sinal. Ah, só a título de curiosidade, lembra quando saiu os boxes pela Fox Filme? Então, eu comprei tudo que tinha, mano, mas assim, quando eu fui assistir, não deu não. Pensa num bagulho que envelheceu de modo curioso. É basicamente isso. Hoje eu até consigo assistir, mas é um tanto estranho ainda, é um tanto estranho. Inclusive, deixa eu emendar na questão do Mr. Headstone Games Spore, que perguntou sobre o nome Jiraiya. Eu já até falei sobre isso, mas veio da capoeira, mano. O único japonêsinho fazendo e tal, e o mestre não conseguia gravar meu nome. E aí ficou Jiraiya mesmo, né? Eu preferia Jaspion na época, mas... Tá bom, fica só entre nós aqui. Irmão, ia ter mais pergunta, mas a garganta tá indo pro saco já. Então, parte 2, beleza? Quem quiser perguntar alguma coisa mais atual, né? Pode ficar à vontade nos comentários. Eu vou selecionar algumas coisas e partir pra parte 2 o mês que vem. É isso, tamo junto e até a próxima.